Sei lá Do jeito que você me beija Eu penso que é pra sempre Eu gostei de quem mente Por que será que o beijo vagabundo é bem melhor? Por que será que quem não presta faz amor melhor? Quando o coração é frio A cama é quente Por quê? Por quê? Eu poderia tá de boa com os meus esquemas Mas quero você porque eu gosto é de problemas Eu poderia tá de boa com os meus esquemas Mas quero você porque eu gosto é de problemas Se não for pra dar treta minha boca nem beija Por que será que o beijo vagabundo é bem melhor? Por que será que quem não presta faz amor melhor? Quando o coração é frio A cama é quente Eu poderia tá de boa com os meus esquemas Mas quero você porque eu gosto é de problemas Eu poderia tá de boa com os meus esquemas Mas quero você porque eu gosto é de problemas Eu poderia tá de boa com os meus esquemas Mas quero você porque eu gosto é de problemas Mas quero você porque eu gosto é de problemas Se não for pra dar treta minha boca nem beija Eu poderia tá de boa com os meus esquemas Mas quero você porque eu gosto é de problemas Eu poderia tá de boa com os meus esquemas Eu poderia tá de boa com os meus esquemas Eu poderia plateQuem os meus esquemas O que queria me dar tempo Eu poderia me dar tempo Eu poderia me dar tempo e o futebol e o futebol e o futebol e o futebol e essa luta é uma luta nova aqui agora e o lugar e essa pensão é uma luta e essa pensão Puxa de uma vez Puxa de uma vez